O que é a receita de hoje? Um vidro de 250 ml de leite fervente, uma lata de leite condensado, uma lata de leite de vaca, um vidro de 250 ml de leite de coco e 150 gramas de coco ralado. Então, são poucos ingredientes, mas uma receita simples e deliciosa. Então, aqui olha só, eu já comecei batendo aqui, coloquei 4 claras de ovo e 2 copos de 250 ml de açúcar, 250 gramas de açúcar, aliás. E bati, fiz esse merengue aqui, ok? Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou ligar e vou colocando as gemas uma a uma. Vou misturar. Aqui já está pronto. Vamos tirar aqui. Eu bati aqui, só lembrando, eu bati as claras em neve, coloquei o açúcar, bati até ficar aqueles pontos de pico mesmo, aqueles bolinhos. E aí você acrescenta as 4 gemas, uma a uma, sempre colocando aos poucos, não de uma vez só, certo? E agora nós vamos começar o processo de preparo desse bolo. Vamos colocar aqui uma parte da farinha de trigo. E vamos também colocar um pouco do fermento. Coloca um pouco do fermento, um pouco de farinha de trigo e vai misturando lentamente agora, certo? É simples, prato, mas é um bolo bem saboroso. Aí você pode preparar para o café da manhã, para o lanche da criançada à tarde. Então é muito especial você preparar um bolo assim, principalmente o bolo de coco. Eu mesmo adoro bolo de coco. Todas as receitas que tem coco é muito saborosa. Então vamos misturar bem aqui. Olha só, como a massa vai ficando bem homogênea, bem cremosa e toda especial. Vamos colocar mais farinha. E um pouco mais de fermento. Sempre colocando intercalado, certo? A farinha e o fermento, certo? Então vamos misturando aqui. Sempre misturando toda a farinha lentamente. Sempre girando, você vai girando com a colher sem bater, certo? Então, quando misturar todinha, que fica bem homogênea, está no ponto de você acrescentar o líquido. Vamos colocar mais farinha. E mais fermento. Vamos misturar. Olha só. Aqui. Já está no ponto. E agora, nós vamos colocar aqui o leite de coco. Mas aos poucos também, certo? Um pouco do leite de coco e um pouco do leite purica, do leite de vaca, certo? Então vamos mexer mais aqui, lentamente. Só para vocês entenderem, quem está chegando agora, quem está acompanhando agora, eu bati quatro claras em neve, certo? Coloquei o açúcar, bati mais um pouco, deixei ficar bem firme essas claras. E fui acrescentando as gemas, uma a uma, sempre intercalando, para que a massa fique bem homogênea, certo? E aí você tira da batedeira, e aí você vai acrescentando a farinha aos poucos, intercalando com o fermento, e depois você vai colocando o leite de coco com o leite de vaca, certo? Olha o restante do leite de coco. Vamos misturar mais. Olha só que massa linda, não é? Massa bem homogênea, olha só. E é muito saborosa. Bom, aqui já está no ponto. Vamos colocar em uma forma como esta aqui. Você pode usar uma forma quadrada, como você quiser, ou como você tem em casa. Ou você pode usar também uma forma de bolo tradicional, certo? E aqui vamos colocar, deixa eu puxar para cá, porque aí vamos pegar melhor aqui. Vamos colocar nessa forma. Vou levar ao forno, por média de 25 minutos, forno já pré-aquecido. E aí você vai fazer aquele teste tradicional, que é o teste do palito, certo? Vai enfiar o palitinho, saiu limpo e está pronto. Então, eu vou levar ao forno. Daqui a pouquinho eu volto para fazer a cobertura, preparar tudo. Você fica aí com o Fernando, que eu volto daqui a pouco. É, Fernando, eu sei que você está aí com água na boca, certo? Eu vou pensar aqui. Eu acho que eu vou mandar um pedacinho desse bolo para você. Assim pequenininho, tá? Então, você de casa está acompanhando. Vamos preparar e finalizar essa deliciosa receita de hoje, certo? Olha só, aqui eu já tenho o bolo pronto, certo? Eu não comprei na padaria, hein? Eu fiz aqui, cheguei cedinho hoje aqui para preparar esse bolo para vocês, certo? Olha só. Agora vamos fazer a cobertura desse bolo. Coco ralado. Um pouquinho de leite, certo? E o leite condensado. Só. Agora começa, certo? Agora vamos começar aquela hora boa, que é a hora de colocar o pecado. E agora vamos pegar um garfo. Vou perfurar esse bolo. Olha só. Vamos perfurar ele todinho. Perfurar. Certo? Se você, em casa, ainda quiser fazer com ele quente, o bolo quente, é melhor ainda, certo? Você já vai perfurando o bolo assim que sair do forno e você vai perfurar ele todinho. E aí você vai acrescentar um pouco de leite quente sobre esse bolo, para deixar ele bem úmido e bem saboroso. E aqui vamos misturar parte do leite de coco com o leite, aliás, o leite condensado, coco ralado e o leite, certo? Vamos fazer esse creminho aqui, bem saboroso. E vamos colocar aqui por cima desse bolo. Olha. E aí você coloca exageradamente da forma que você quiser. E aí esse molho vai penetrando aqui no bolo todo furadinho, certo? Olha só. Que delícia. E aí você pode pegar o gafo e abrir mais ainda, para que esse creme vá se encaixando aqui no bolo, certo? Vai abrindo mais, para que ele fique, ó, ele vai penetrando no bolo, certo? Pode colocar à vontade. Então, agora o que é que a gente vai fazer? Vou reservar aqui essa parte, certo? Vamos colocar aqui coco ralado. Bastante coco ralado. Tirar aqui essa colher. E vamos colocando mais coco. Olha só. Deixa eu pegar aqui o papel. Limpar essa bagunça que eu fiz aqui, certo? Deixar tudo limpinho e organizado. E agora, nós vamos... Eu vou reservar aqui esse bolo. Vou partir o pedacinho para a Fernanda. Aliás, o pedação para a Fernanda. Que ela está esperando. Mas só depois do programa. Eu não vou levar agora, não. Depois do programa, olha só. Com um arrozinho como este, nós vamos partir esse bolo bem bonitinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma faca. E agora... É, aqui a gente capricha, certo? Olha só. Vamos caprichar aqui na maneira de servir, ó. Vamos colocar o bolo aqui. Deixa ele escorrer bastante. Colocar mais coco por cima. E está pronta a nossa receita. Então, esse daqui é de Fernanda, certo? Esse daqui é do chefe. Eu vou reservar para cá. E para vocês de casa, um grande abraço. Um beijão. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, se Deus quiser.